Música Superior Tribunal de Justiça regulamenta a tramitação eletrônica de ações penais. As alterações prometem trazer mais segurança para o jurisdicionado. O Superior Tribunal de Justiça fez alterações na resolução 10 de 2015, que disciplina o processo judicial eletrônico no tribunal. Com o objetivo de regulamentar a tramitação eletrônica de ações penais, as mudanças estão relacionadas principalmente à forma de digitalização e processamento de ações e procedimentos criminais. Com as novas regras, o tribunal pretende facilitar a tramitação e evitar o deslocamento físico dos processos. Com isso, o risco de extravio ou perda de alguma parte do processo diminui bastante, o que promete dar mais rapidez e segurança. A virtualização das ações e procedimentos penais está prevista na lei que sistematiza a informatização do processo judicial e autoriza a tramitação eletrônica de feitos criminais. As mudanças também regulamentam a consulta a processos penais em curso na Corte e buscam proteger as causas que tramitam com publicidade restrita ou em segredo de justiça. O novo texto também traz modificações no uso do peticionamento eletrônico no STJ, mas as alterações não prejudicam os usuários do sistema. São apenas para aperfeiçoar as normas de envio e protocolo de petições.